Sete Tsunami Ela vai empinar, 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 ela vai emp Pau descendo, descendo, descendo no prazo Ela vai empinar, ela vai empinar, ela vai empinar Empinar, empinar, leguna E fazer o que eu mandar Ela vai empinar, ela vai empinar Empinar, empinar, empinar E fazer o que eu mandar Solo descarado, biquinho Na, 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 na Paulistino estourado O cara que corta o cabelo da galera estourada Uma pegada diferente vai entrar na sua mente Você vai dançar Uma pegada diferente vai entrar na sua mente Você vai quicar Uma pegada diferente vai entrar na sua mente Você vai dançar Uma pegada diferente vai entrar na sua mente Vai, ela vai empinar, ela vai empinar Empinar, empinar E vai, vai, vai E fazer o que eu mandar Ela vai empinar, ela vai empinar, ela vai empinar Empina, empina, empina Vai fazer o alaxé papá Alaxé papá, alaxé papá Alaxé papá, descendo, descendo, descendo no papo Alaxé papá, alaxé papá Alaxé papá, descendo, descendo, descendo no papo Ela vai empinar, ela vai empinar, ela vai empinar Ela vai, ela vai, ela vai, vai E fazer o que eu mandar, ela vai empinar, ela vai empinar, ela vai empinar, ela vai empinar, empinar, empinar E fazer o que eu mandar, alaxê, 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 alaxê No chão, vinguinho, aí, é a dança nova de tsunami, todo mundo alaxê, papá, tá bom? Dança, menino, mulher, vovô, todo mundo, vem, vem Vai na rochadinha, vai na rochadinha, vai na rochadinha, vai, vai Na rochadinha, vai na rochadinha, um, dois, vai Ela vai empinar, ela vai empinar, ela vai empinar, ela vai empinar, empinar, empinar Ela vai empinar Ela vai empinar Empinar, empinar E fazer o que eu mandar Alachetar, alachetar Descendo, 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 descendo Alachetar, alachetar, alachetar Solo hipnotizante O chat em tsunami Alachetar Alachetar